Estamos online no UBS também. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais uma aula aí de orientação de estudos para uma sala vazia. Aliás, finalmente, eu não estou sozinho. Bem-vinda, professora Sandra Fabiana, às aulas para a parede. A sua aula de arte, história da arte, muito interessante. Eu vou ver ela depois só por curiosidade. Mas gostei bastante. Gostei das imagens que você colocou aqui no chat. A pessoa do UBS vai poder ver comigo aqui. Ela deu uma aula bacanuda aqui, de meia hora. Ela deu a letiva, mas ela não aguentou o tranco. Ela não deu uma hora e meia que nem eu dou de letiva. Ela só deu meia horinha. Mas está valendo, vai. Está valendo. Então ela se esforçou bastante, não cocorou assim, foi fundo. E deu uma meia horinha de aula de letiva. Firmeza, professora. Isso aí. Não estou sozinho na putaria aqui. Mas a arte, parece bacana, mano. Fiquei curioso com esse negócio. Deve ser bem legal mesmo. Não manjo porra nenhuma disso. Deve ser bem melhor. Deve ser o triplo da qualidade da minha. Porque eu sou um professor de bosta. Mas ela não é professor de verdade. Mesmo que ela não aguente eu fazer uma hora e meia de aula, eu aguento. Eu posso até provar que ela fez meia hora, se eu quiser. Nos vídeos gravados, ó. 34 minutos e 13 segundos. Ah! Eu consigo dar uma aula de 45 minutos falando pra parede e você não consegue. Ah! Na verdade, dou uma hora e meia, né? Na 50, na verdade. Porque é 50 minutos inteiros, né? Nessa aula de orientação de estudos. Eu dou 50 minutos inteiros falando bosta. Eu sou foda. É, ela não dá. Mas tudo bem, tá aprendendo. Quem sabe ela consiga daqui a um tempo. Mas eu faço assim todas as aulas. Eu sou um ninja da imbecilidade. Porque eu tô dando ela pra parede. Mas é isso aí, galera. Deixa eu ver o que eu vou dar pra vocês hoje, né? Eu tava num negócio... Eu dei um site aqui na última vez. Vou pegar o site de volta aqui. Para um tempinho aí. Dá um tempinho aí. Pegar o site que eu tava usando. O site que eu tava usando é esse aqui. Deixa eu ler esse site aqui. E depois que a gente lê esse site, a gente vai pular um monte de site. Por quê? Porque o Miguelão aqui deu a mesma aula. Iria dar a mesma aula pra uma outra sala de orientação de estudos. Só que eu não quis, né? Fazer a mesma coisa. Fiquei chato pra caralho. As duas turmas verem a mesma coisa. Então eu peguei todos aqueles anexos bizarros que tem nesse PDF bonitão aqui. E eu fui, tipo assim... É... Indo em frente com os anexos. Indo em frente com os anexos, né? Só que na outra turma. Os anexos que eu vi na outra turma, eu não vou ver com vocês. Mas o anexo que eu vi com vocês, eu não vou ver na outra turma. Então eu tô fazendo bem bolado pra dar uma diversificada, tá? Então... Esse anexo aqui eu não vi na outra turma que eu elaborei aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E bora lá pra aula. Nossa, bela aula. Aula de orientação de estudos. Então vocês estão compaquiados. Compaquiados. Compaquiados conosco. Percebindo... Bindo site. Lindo site. Chamado português.com.br barra educação barra resenha barra html. Lindo site feito por um profissional do webdesign. Seguinte, ó. O que a gente faz aqui? A gente lê. Por que a gente lê? Porque eu não sei fazer outra coisa antes de ler. Resenha é um gênero científico muito usado para reproduzir... Reproduzir, não. Para produzir materiais de estudo. Podendo ter aspectos descritivos ou argumentativos. Vimos isso nas outras aulas também. Resenha é bastante cobrada em ambientes de produção de conhecimento. Quando você faz o quê? Resumos científicos, acadêmicos. Estudo. É uma ferramenta de estudo para gente que vai para a academia. Academia, no caso, né? Academia de malhação. Academia no sentido de estudo. Academia de faculdade. Resenha é um gênero cada vez mais cobrado em ambientes acadêmicos e de produção de conhecimento. Saber sua definição e principais características é fundamental para desenvolver boas jornadas de estudo. Veja a seguir. O que é preciso conhecer para fazer boas resenhas? Leia também. Conheça suas ferramentas que podem auxiliar a coesão do seu texto. Não. Ignora isso. Ignora isso. Ignora isso. O que é? Resenha é um tipo de texto usado para descrever e analisar outras produções textuais e pode variar de obra literária até tratado de anatomia. Obras, logicamente, diversas. Obra literária quando você analisa o seu escritor favorito. Machado de Cis. Clarice Lispector. Dostoyevsky. Falkian. Qual o nome da Roling? J.K. Roling. Stephen King. Gosto muito do Gaimon. Neil Gaimon. Eric Pritchard. Ou Anatomia. Quem é escritor de anatomia? Não tenho a mínima ideia. Esquece. Todos os livros, de modo geral, podem ser resenhados. Além disso, há também as chamadas resenhas temáticas que reúnem informações de diversos livros e autores que abordam o mesmo assunto. Vou falar de anime. Vou usar o tema anime. Vou resenhar inúmeros animes. Animes shounens. Resenha temática. Animes. J.O.6. Resenha temática. Shoujo. Temática. Protagonista. De overpower. Temático. Então tem N coisas. Você pode fazer várias coisas e temas legais. Tipos. Tradicionalmente, existem dois tipos de resenha. Dois tipinhos, tá? Resenha descritiva. Nesse tipo, o autor da resenha apenas descreve e correlaciona informações acerca do tema ou livro resenhado. Não há espaço para opinião do autor nesse texto. Sendo, portanto, uma composição informativa. Você apenas descreve. Você apenas descreve. Apenas descreve. Não opina. Você fala as cores, as formas, os gostos, os cheiros, se tiver gostos de cheiros. Você fala a estrutura, você descreve o percurso, o enredo. Você não dá opinião sobre nada. Apenas descreve como um dicionário. Entretanto, tem um outro tipo de resenha. Resenha crítica ou opinativa. Assim como a na descritiva, essa também descreve e correlaciona informações. Ainda descreve. De uma obra ou assunto. Não obstante, na resenha crítica há espaço para que o autor apresente teses sobre o tema abordado. Sendo, então, um texto de natureza informativo argumentativa. Ou seja, você ainda descreve. No entanto, você descreve e dá a sua impressão sobre aquilo que você descreveu. Além de você fazer a descrição do dicionário, você fala se aquela palavra descrita é ou não algo que te interessa. Interessante. Interessante. Então, temos uma natureza informativa, argumentativa, opinativa, crítica, argumentativa, que defende ideias e opiniões, que argumenta em prol ou contra as, digamos, sensações intelectuais e emocionais que você sentiu ao experienciar a obra. Características. Para além da estrutura das resenhas, descritivas ou críticas, é importante pontuar as seguintes características desse gênero. Objetividade. Por se tratar de um gênero científico, a resenha exige certo grau de objetividade em sua linguagem. Haja vista que a interferência da pessoalidade do autor, ou seja, sua personalidade, atrapalharia o método da ciência, ou seja, tem que escrever para o leitor. O uso de sentido literal é sempre bem-vindo em textos desse tipo, sentidos mais próximos da compreensão corriqueira, do senso comum. Concisão. Uma boa resenha deve procurar dizer o necessário, sem muitos exemplos ou repetições. Isso porque o texto tem como função ser um material de estudo, uma composição para ser lida depois, sem haver necessidade de acessar os originais resenhados. Se você resenha um livro de 300 páginas e faz uma resenha de 300 páginas, ela não é uma resenha. Ela é uma tese de doutorado. Beleza? Ela é uma pesquisa. Uma resenha tem o intuito de ser concisa, ou seja, resumida. Você não vai pegar a obra como um todo, você vai destacar os momentos centrais, dizer o esqueleto do negócio, a essência da obra. É possível? Sim! Perde coisas? Com certeza. Resenha nunca dá conta de reproduzir a obra. Uma reprodução precisa e fiel da obra é a obra em si. Então você não resenha, você lê a obra ou interage com ela. utilização de um método. É importante que nas resenhas o autor estruture um texto. Estruture o texto a partir de um método claro e objetivo. Em geral, duas partes são fundamentais em todas as produções desse tipo. O resumo e a análise de dados. Tem um método para você fazer a resenha. Primeiro você faz um resumo das informações. Depois você analisa essas informações que você resumiu. E essa análise vai fazer as suas prioridades, preferências, características, lembranças, enfoques da resenha. Quais são os enfoques da resenha? Central isso, né? Qual a natureza da resenha? Então, essa parte é a parte mais de utilização metodológica de escrita, metodológica de enfoque de pensamento também, de análise de pensamento. Uso da norma padrão da língua. Para manter a clareza e a objetividade, recomenda-se que a norma padrão seja a variante da linguagem utilizada nas resenhas. Isso não significa, é bom lembrar, se deve escrever de uma maneira rebuscada ou difícil nas resenhas. Eu faço isso. Lembre-se, a norma padrão é aquela variante de linguagem que segue a gramática, mas que também deve ser compreendida pela maioria das pessoas. Eu rebusco horrorismo nas minhas resenhas. Eu faço resenha, eu faço uns resenhas muito idiotas, muito particulares, eu não estou nem aí para o leitor. Eu uso a norma padrão do meu jeito, eu não tenho metodologia nenhuma, eu não busco objetividade, eu não busco concisão, eu faço o que eu bem entendo. Pausa aí. Eu sou um resenhista de merda. Resenha versus resumo. Lutinha de Shonen. Vamos ver quem sai na mão e quem ganha. É muito comum haver confusão entre os conceitos de resenha e de resumo. Isso é justificável. Haja vista que ambos os gêneros não são tão diferentes assim. Na verdade, a resenha tem como uma de suas partes o resumo. Resumo é parte da resenha. Vamos definir o que é resumo. Resumo é gênero textual em que se retira de um texto original apenas as informações mais relevantes. Importante ressaltar, não se pode acrescentar nenhum discurso novo ao já existente no primeiro texto. Resumir é você literalmente compilar em RAR, um zip, um zipadinho com as informações mais relevantes. Os momentos chaves. a essência do negócio. Sem acrescentar absolutamente nada. Nada mesmo. E resenha? Resenha é um gênero textual que mescla o resumo, ou seja, resume as coisas, conforme a definição acima. Com trechos descritivos ou analísticos. Mescla com o que você descreve e analisa aquilo que você está resumindo. Nesse sentido, a resenha acrescenta informações novas ao texto originalmente resenhado. Por isso, é possível dizer que em toda resenha existe um resumo, mas não existe uma resenha em todo resumo. Beleza? Uma coisa é a outra, mas a outra não é a outra. Ou seja, se você tem um resumo, você não tem uma resenha. Mas se você tem uma resenha, você pode ter um resumo sim. Passa a passo para fazer uma resenha. Vamos lá. Para produzir uma boa resenha, é muito importante. ler com muita calma e atenção o texto que será resenhado. Texto, obra, anime, série. Observar com atenção a obra para você tirar informações dela. De preferência, faça duas ou três leituras prévias. Estamos fazendo leituras ou visualizações. Então, é resenha de obras audiovisuais. Você pode ter uma... ver duas vezes o mesmo episódio, por exemplo. Fazer anotações no texto original. Não dá para fazer anotação em vídeo, cara. Esquece isso aí. Resumir de modo claro, objetivo e conciso todas as informações importantes do texto. Dos resumos, costuma-se excluir exemplos ou repetições de conceitos. Não fique se repetindo, no caso. Construir apontamento segundo o tipo de resenha que será produzida. Será ela descritiva ou será ela opinativa? E acrescentar tais apontamentos junto aos resumos já produzidos. Você já fez alguns resumos? Vai mixar numa resenha, vai usar a resenha como ponto de partida, os resumos como ponto de partida, para construir descrições, opiniões e outras coisas. Revisar o texto final da resenha. Verificando se, de fato, todas as informações importantes foram resumidas e se os apontamentos feitos estão de acordo com as suas expectativas. Eu ignoro essa parte de revisão nas minhas resenhas. Eu sou um bosta mesmo. Aproveite para conferir nossas videoaulas relacionadas ao Awesome. Tem duas videoaulas aqui. Eu vou dar para vocês as videoaulas. se tiver link, se for focado aqui, não vou dar não. Copiar e colar para vocês no chat. Beleza? Vou perturbar a grande jornada da professora. Cara, esse negócio está pegando o som de fundo. Você sabe o que é uma resenha? Cala a boca. Valeu. Vou colar aqui. O som de fundo está vazando no meu OBS. Tranqueira. Aê, morreu. Aí, fora. Resenha. Resenha crítica. Vou jogar no YouTube. Vou jogar no YouTube. Parou. Cala a boca. Valeu. Valeu. Fechou. Fechou. Perfeito. Perfeito. Acabou o texto, galera. Acabou o texto. Vamos para o próximo. Qual o próximo, professor? Não tenho a mínima ideia. Vamos descobrir agora. Não lembro onde eu parei no outro. Não lembro mesmo. Não lembro nadar. Isso aqui eu tinha visto em lugar nenhum. É esse aqui. Ah, eu parei aqui. Nesse texto aqui eu estava lendo com o outro. então eu não vou ler com vocês esse texto. Esse texto é da outra sala. Ok. Então, qual texto que é? Arquivo cartilha sobre plágio acadêmico. Plágio acadêmico. Isso aí. Plágio acadêmico. Onde eu parei no texto? Eu nem lembro onde eu tinha parado no texto lá. Em algum lugar, de algum lugar. Isso eu lembro. Está nessa caixote aqui. Ou alguma coisa próxima. Não sei. Próximo, próximo, próximo. Permitir. Temos aqui as palavras skimming e scanning. Estratégias de leitura para textos em língua estrangeira. Eu não lembrava e não consegui explicar para os alunos o que era skimming e scamming. Vamos aprender juntos. Olha que legal. não são conceitos que me sejam alienantes, alienados. Eu conheço eles. Entretanto, eu não sei explicá-los. Eu esqueci mesmo. Eu fiz isso aqui no segundo ano da faculdade, se eu não me lembro, quando eu fazia aula de inglês gratuita lá na USP. Tinha um curso gratuito que eu fazia lá. Ou era baratinho? Eu acho que era baratinho. Não era gratuito não. Era bem baratinho. Mas eu fazia umas leituras de texto em inglês e tal, texto para leitura e blá blá blá, umas coisas assim. Tinha essas palavras skimming, scamming. E a professora explicou. Só que eu esqueci, cara. Esqueci completamente. Vamos ler o que é isso. Há quem pratica leitura por prazer e há os que fazem por necessidade. Independente do porquê, ler exige concentração, capacidade de interpretação e atenção. Para textos escritos na língua do falante, em nosso caso, a língua portuguesa. Talvez a atividade não represente uma dificuldade, já que se acredita que o leitor possui um conhecimento das nuances do próprio idioma. Mentira! Ninguém sabe ler direito no Brasil. O significado das palavras, as figuras de linguagem, etc. Ha, 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 ha. Nem eu sei ler direito. Usando o Google para tudo. Porém, quando se estuda um texto de idioma como, por exemplo, o inglês, a leitura pode tornar-se um desafio. O motivo? Pouco vocabulário, dificuldade em inferir significados das sentenças, não conhecer termos técnicos ou expressões idiomáticas, entre números ou inúmeras outras coisas. Mas não é por ser um desafio que o exercício da leitura não deve ser praticado. Além de trazer muito benefício para a mente, ler é essencial para o aprendizado da segunda língua, como já falamos nesse texto. Que texto, fio? Que texto? Que texto? Eu acredito que algo mágico possa acontecer quando você lê um bom livro. D.K. Rowling. Olha lá! Um artigo da Rowling estimulando o cérebro. Dicas de leitura. Querem ler esse texto? Querem ler? Querem ler? Vou gravar para vocês aqui. Eu vou copiar e colar lá no seu chatzinho. Vou bater um copiar e colar aqui. Leiam lá esse texto. Parece bacana, Edu. Além desse texto, vão ler também esse texto que eu estou dando aqui. Estou dando. Estou lendo para vocês também. Não da Rowling, não da J.K. Deticar, 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 deticar. Não apenas o T.K., mas o da... Desse texto aqui do... Como fazer um skimming. 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 E entre coisas variantes. Vamos seguindo com o nosso texto aqui. Estratégias de leitura para textos escritos em outras línguas. Isso aí. O que muitos leitores não sabem é que existem estratégias de leitura que podem facilitar a compreensão e a tradução de obras e textos escritos em outras línguas. Ou ainda, leituras, selecionar rapidamente o que pode ser importante ou não para o que... Para... Ou não para quem lê. Está dizendo aqui que as estratégias de leitura otimizam a compreensão do texto em uma língua estrangeira. As línguas, ou as estratégias de leituras, das quais estamos falando, são conhecidas como skimming e scumming. Scunning. É skimming e scunning. Eu falei errado. Se você nunca ouviu falar sobre esses termos, não se assuste. Iremos explicar abaixo o que são. Como e quando utilizar cada um deles. Cacete. Isso é errado. É... Skimming. Vamos lá. O que é skimming? Passar levemente sobre. Passar levemente sobre é tipo um escanear. Passar por cima. Esse é um dos significados atribuídos ao termo que mais tem a ver com o sentido da técnica. A estratégia de leitura skimming consiste em uma forma rápida e superficial olhada no texto, procurando explorar suas informações. Nessa hora, o leitor deve atentar-se para pistas tipográficas. Números, datas, gráficos, figuras, fotografias, palavras, sacadas, cabeçalho, etc. Cognatos. Falsos cognatos. E tudo que possa ser tido ou que poda ser... Tudo que possa ser tido como uma dica... É sentido, né? Sertido como uma dica que se trata a ideia geral do texto ou o seu tema. Ou seja, uma técnica, essa técnica, serve para o leitor que tem uma compreensão geral. Uma general comprehension sobre qual assunto o texto descobrir. Ok? É tipo assim, ó. Peguei um texto gringo. Não manjo direito, mas manjo um pouco. Beleza. Deu uma olhada ali e vi que ele é de jornal. Publicado na New York Times. Descobri a data do texto. Descobri o autor do texto. Descobri o tema do texto. Ele fala sobre aborto. Já tem uma noção do texto. Eu sei que o texto tem o quê? Uma identidade. Ele fala que é a pró ou a favor do aborto. Vou lá, dar uma olhada geral e vejo que ele é a favor do aborto. Defende uma opinião em relação à contra-religião como ao conservadorismo. Eu vou fazendo um skimming, uma lida geral nos termos que eu conheço. Termos que eu vejo números. Tantos abortos acontecem por ano. Por tais e tais motivos. E lugares que aboliram o aborto, os abortos evitam a causa da morte da mulher e do feto ou sei lá do quê. O feto vai morrendo de qualquer jeito, né? A morte da mãe e não sei o que, não sei o que, dados informativos, estatísticas e blá, blá, blá. Informações de gráfico. Então tem um monte de coisas, figuras, fotografia, essas coisas tudo você faz no skimming. Sacou o texto pela sua estrutura. Entendeu a lógica? Está interessante. É bem interessante. Seguindo para o scanning. É escanear. É escanear literalmente mesmo. Não é apenas skimming de passar o olho. Como a palavra sugere, a técnica scanning consiste em um escaneamento, uma varredura do texto em busca de informações objetivas. A estratégia de leitura é recomendada para uma leitura mais especifica quando se deseja encontrar um determinado significado, uma palavra-chave, uma informação em particular. Ela é geralmente empregada quando buscamos palavras em dicionários, um exemplo ou número em listas telefônicas, e pode ser muito útil em situações cotidianas. Scanning, ele é direitinho, tá? Você lê o máximo que der, varre o texto como um todo, palavra por palavra, frase por frase. Em texto em estrangeiro, você não vai entender tudo, mas você vai lendo lá, vai passando linha por linha, não apenas observando a estrutura macro dele. Essa leitura faz o quê? Você vai ter uma noção do texto e você vai encontrar o que você entende através dessa noção do texto. procurando palavras-chave, informações em particular. Então, você pode sim buscar coisas centrais. A escolha da leitura, e terminando aqui, esse scanning, ele é uma leitura que, se você souber a língua, você vai tirar a informação lendo mesmo. Se você não souber a língua, mas souber mais ou menos, você vai ler o que puder ler e vai ter uma noção geral do texto através da leitura mais aprofundada possível. Claro que você pode sim recorrer a dicionários e outros mecanismos para aprofundar a sua leitura quando o texto não é claro e não tem palavras que você aprenda, compreenda ou ache elas de maneira imediata. Mas aqui, terminando esse pequeno texto de artigo aqui do site. A escolha da estratégia de leitura deve estar de acordo com o objetivo da leitura. Ao optar pela estratégia de scanning, o leitor sabe exatamente o que está procurando, ou seja, ele está em busca de uma informação específica. Ou, ao passo que, ao usar o scanning, o leitor procura inferir o sentido geral do texto, inclusive para, muitas vezes, decidir se vai ou não ler todo o texto de forma mais detalhada. comenta Adriana Cavallini, consultora de inglês, a CCLE. Viu como pode ser muito fácil ler em outro... Muito fácil! Está me tirando. Vai ler alemão, filha da mãe. Pega um texto russo, pega um texto chinês, vai ler, vai, vai, você deu grifo, vai lá. Vai ler em hindu, vai ler em... Veda? Vedanta, né? Vedanta é... Não lembro o nome do alfabeto indiano, caramba, esqueci. Devanagari. Vai ler em Devanagari, é o nome do alfabeto indiano. Vai lá, vai lá, vai na sorte, vai lá, vai na fé, vai na fé. Muito fácil de ler. Se você já está aprendendo uma segunda língua, coloque em prática essas técnicas para melhorar sua proficiência. Se você está aprendendo, tudo bem. Se ainda não está, não perca mais tempo. Entre em contato conosco. A gênima entrevista. Temos o curso ideal e personalizado para o seu aprendizado. Espera aí, eu vou clicar aqui. Vocês querem que eu pague ou é de graça? É uma questão importante. Pago ou é de graça? Se for pago, vai pra puta que pariu. Se for de graça, ok. Aí eu recomendo pra galera. Não fala aqui. Não fala. Será que é de graça? Incógnita. Não tem preço, galera. Não tem preço. Será que é armadilha? Será que é armadilha? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Consultoria linguística. Ah, com certeza é pago, velho. Consultoria linguística. Banco de currículos. Aham. Aham. Ok. Aham. Beleza. Com certeza é pago. Dificilmente sai de graça. Dá pra fazer inglês e outras coisas de graça na internet. Só saber fazer a pesquisa adequadamente. Isso é autodidata. Ah, tem o Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. É o pacote inteiro aqui, mano. Pacote inteiro. Pacote inteiro. Vamos ver, vamos ver. Ó, tudo gringo, hein? Do branco, de azul. Ah, não. Tem um mulato aqui. Estão sendo conscientes. Bacana, bacana. Três motivos para você aprender. Olha lá. Quanta propaganda. Olha quanta propaganda. Que bonito. Propaganda. Propaganda mais de metro. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que legal. Construir carreira. Construir família. Felicidade no idioma estrangeiro. Olha lá. Curso de idioma ou consultoria linguística. Bonito. Bonito. Bonito mesmo. Bacana, bacana. Estão no mercado desde o Instagram de 2021. Olha lá. Uma estudante padrãozinho FIFA. Chique, hein? Essa aí é da hora, hein? Essa aí é a pessoa que estava na USP, na sociologia lá, que andava ao lado dela e não chegava perto. É bonito demais para um ralek nem eu chegar perto. É da hora. Tinha um monte de mina assim lá. Da hora, mano. Bacana. Bacana. Seguindo, então. Quer ver o YouTube deles? Esse é o meu YouTube deles. Não. Vídeo não. Vídeo não. Vídeo não. Tem 186 inscritos. Puta que pariu. Só 186, velho. Fracasso, mano. 17 visualizações. Está pior que o meu canal, velho. Que porcaria, hein? O que serve esse canal aqui? Estão há 7 anos no YouTube e só tem... Puta que panal tosco, velho. Estão há 9 anos no YouTube e ainda tem 180 e poucos visualizações inscritos, né? Está fracassando, hein? Que migué, mano. Vocês estão fazendo errado, hein? Estão fazendo marketing errado, hein? Está difícil, hein? Faz umas aulas aqui, velho. Gratuito para a galera. 15 minutos de vídeo. Nossa, são os vídeos longos, hein? E mesmo assim não tem público. Por que será, né? Sei não, hein? Sei não. Não boto fé. 9 anos no mercado não tem público. O vídeo mais recente é de 5 meses. Nossa, está quase tempo, hein? Eles lançaram 11, depois 5. Vocês são muito pouco ativos no YouTube, hein? Seu marketing do YouTube é horrível. Tem só por ter, mesmo. E quantos no Insta eles têm de seguidores? Deixa eu ver lá no Insta. Já visto? No Insta deles tem 6 mil seguidores. Bem melhor, hein? Bem melhor, hein? Aí sim. Aí sim. Tem que ter 6 mil no YouTube também. Vocês estão mudando o Miguel, hein? Está espanhol, italiano, Deutsch, inglês, alemão. Japonês não, né? Só as línguas europeias. Tudo gringo mesmo. Filha da mãe. Tem uma língua decente do Oriente. Pelo amor de Deus. Nem para ensinar um pouco de tupi para a gente, né? Seus tranqueira. Está louco. Enfim, seguindo. Cansei. Parou. É, eu rola e eu não vou ler, não. É, que ignora. Acabou o texto. Acabou o texto. Acabou o texto. Deixa eu ver quem a gente vai agora. Volta o PDF, volta o PDF. Volta para o PDF. PDF, PDF, PDF. Nova bibliografia. Ah, canal do YouTube eu não manjo, velho. É só clico e aí eu passo para vocês, né? Eu não vou passar... Putz, tem uma hora e meia. Mas nem fudendo que eu vou passar uma hora e meia de aula aqui. Tem nem como. Vou gravar aqui no negócio para vocês também. Está aí, está aí. O canal do YouTube eu preciso dar uma olhada no vídeo. No vídeo. Vídeo de uma hora e meia de uma aula aqui de metodologias ativas. Aí eu dou um cortado aqui. Vou para o próximo vídeo. Vamos lá. Que vídeo é esse? Que vídeo é esse? Que vídeo é esse? É mais curtinho. Tem 26 minutos. Vamos lá. Copia. Uf, não, mas copia direito. Copia. Colar. Colar. Colar que você põe no pescoço. Olha que legal. Conhece a sala de aula invertida. Olha lá. Eu tenho que ver esse vídeo. Eu não conheço não, hein? Vou ficar na sala de aula invertida. Esse aqui eu tenho que guardar, hein? Eu vou deixar para ver. Vou deixar aqui no cantinho. Espera aí. Vou jogar para o cantinho ali. Vou conhecer a sala de aula invertida. Depois eu conheço. Eu preciso lá descobrir que bodega era essa. Até hoje eu não sei o que é essa porra. Sala de aula invertida. Vamos lá, vamos lá. Ferramentas digitais para monitoramento de projetos e avaliação. Olha lá. Ferramentas digitais. Interação com vídeo. Vamos ver essa ferramenta. Vamos ver a ferramenta. Vamos lá, vamos lá. Ferramenta essa aqui. Olha lá. É gringo, mano. É gringo. A ferramenta é gringo. Deve ser boa, hein? Deve ser boa. Join Taboche. Join Taboche. Tia Taboche. Fazer mesa de chá. Tia chá. Chabala. Chablê é mesa. Mesa. Mesa de chá. Vamos entrar na mesa de chá. Por 25% através do March 31. Ok, ok. Share what you know. Create online curse. Maldições online. E coaching services. E coações online. Crie maldições e coações online. Transforme sua experiência em um bem reconhecido thriving knowledge business. Em uma tentativa de conhecimento de negócios. Olha lá, olha lá. Bonitão, bonitão. The master of the hand lettering. The Aristotle. Oh, The Aristotle of the coding. Nossa, um grande filósofo do código, mano. Autoridade dos drones voadores. Oh, Aristotle. Aristotle. From online courses in coaching and beyond in the land. This is a creative enterprise. Entrepreneurs. Empreendedores da criatividade. Os construtores do futuro. É que chique, olha que legal. Faz até argila, velho. Os caras manjam pra caralho, mano. Os caras faz pó de argila, velho. Aí sim, hein? Aí sim, mano. Build a maldição. Construa a maldição da Macumba com pote de argila. Aí sim, velho. Build a brand. A marca da Macumba. Build a business. Um negócio da Macumba. Here is what Tisha Ball can do for you. Ah, isso aí, mano. Macumba é bonitinha. Religião, tá? Não tô sendo isolado, não. Não tô tendo preconceito, não. Tô só brincando, tá? Join more the same new creators and sold over one billion of courses coaching. One billion in courses. Nossa, um bilhão de maldição, cara. Amaldiçou um quarto, um sétimo do mundo já, velho. Esse cara manja a maldição, hein? É tudo jutskai-sinha o negócio, velho. Gosto fodão, mano. Easy as it gets. Easy as it gets, olha lá. It's a matter of minutes. Em matter de minutos, you have access to tudo. Tem acesso a tudo. You could ever need to create and sell online courses and coaching. E o code... Você sempre poderá traçar novas maldições e novas coerções. Você é um stress free. Você é livre do stress. É uma plataforma de fácil manejo e das habilidades e das técnicas. Teach the way. Teach the way to want to learn. Teach the way. É o peito e o modo que você está aprendendo a aprender. Is the funny. Funny part é pegar a teta. Show. Show e mostre sua teta. Mostre sua marca única. Mostre sua teta única. Usando uma customização de ferramentas e um processo curado de personalização de conteúdo. Aí sim, hein? The small matters of getting paid. Quando você tem um pinto pequeno, você é bem pago. O small é bem pago. O small é as métricas menores de ser bem pago. You didn't go business. To stress over money. Você não tem que se estressar por money. Teach the opposite. Faça o oposto. So you got covered. Pay out. Taxi. Asfixi. Affiliate. Auto. Debt your training. You do your use. You do ours. You do ours. Faça com o seu pequeno amigo muito dinheiro. Você nunca deve cobrí-lo. Deve mostrá-lo a todos em público. Pague com taxas e afiliações e autorias e coisas o seu, seu, seu. Isso aí, mano. Isso aí. What really has clinched for me? Why I chose Titeby? Porque eu escolhi a clinched da Titeby. I love it. I love it. I will continue to my online cursing. Minhas maldições online. With Tisha Bha. With the great support of that have. That have is dev support. A Julie Stollan. Isso aí, Julia. Valeu. Valeu, mano. Your Home Filming Studio. By Kevin Sane. Kevin Sane dirigiu o filme do IPM4. Beleza? Da hora, mano. Da hora. Discover. Discover. Still successful creative. Bring the curse to life. Uma maldição se manifesta na vida. Olha aí. Olha aí. Master The Garden. Garden Rose. By Catherine Oxley. Aí sim. Luminando as rosas. Com Catherine Oxley. Aí sim, mano. Podcast Like Pro. Podcast Like Pro. By J. Crows. J. Crows ensinou você a podcast. Aí, mano. Microfone e televisão. Find out how a produzo high-quality podcast. Having a small team and budget. Com pequeno time e orçamento. Produz uma qualidade alta. Um grande podcast. Curso de podcast. Curso de roseira. Você planta rosa no pé de roseira. Para dar uma rosa florida. Firmeza, mano. A Confidence in Fout by Doug Barnier. A Confidence in Fout. Confidence in Campo. Dentro do campo do quê? Do campo de beisebol. Olha lá. Learn Elite in Fout Fundamentals Straight from Former Major League Baseball Players. Como você pode aprender a jogar beisebol e os fundamentos elitistas de um jogador de beisebol que pegou no taco do outro jogador de beisebol e fez um bom jogo de beisebol com as suas bolas. Olha lá. Esse aí manja, hein? Esse manja de pegar no taco. Seatbol Quick Start Webinar. Uia! Webinar, mano. Olha que ateliê, velho. Olha que bonito. Olha essas prateleiras. Olha essa mesa. Olha que organizado. Olha que da hora. A asiática é foda, hein? Aí sim. Que chique, mano. Vou morar aqui, mano. Da hora, cara. Da hora. Mas voltando lá pra cima. Que porra de site é esse mesmo? Não tenho ideia do que eu tô fazendo aqui, velho. Temos aqui a marcenaria fazendo as meias de chá. A mesa de chá. Temos aqui o curso de fotografia e yoga 24 horas. Temos aqui a modelaria que é bonito pra caralho. Nem vou clicar aqui porque vai dar bug. Temos aqui um jogador de xadrez solitário. Caralho, por que você tá jogando xadrez sozinho? Você tá bem, mano? Você tá bem, mano? Você tá olhando pro celular, cara? Você tá jogando com a IA? Nossa, você tá jogando com o amigo? Você tá jogando com a... Como é que é o nome daquela... Ajudante do Windows, cara. Esqueceu o nome. Cortana? Tá jogando com a Cortana? Solitário. Casou com um robô, foi? Franqueira. Tô sabendo, tô sabendo, hein? Isso aí. E aqui temos o quê? Temos o óculos de sol e uma xícara de caputino. E o celular carregando. Por quê? Porque a bateria tá arreada. Arreou a bateria. Dura dois minutos só. Esse é o caputino de rico aqui. Carteira de gringo, hein? Sabendo, tô sabendo. Essa câmera aqui custa 15 mil reais. Pagou 15 mil contos da câmera, né? Ou tranqueira. Azar, hein? Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá. Webinar. Learn how to create your online tool. Online tool. Quando você faz um online school. Uma criação de escola online. Que você vai cobrar o olho da cara só pra gringo fazer mesmo. Porque você não vai conseguir que nenhum brasileiro perrapado consiga fazer o curso. And set up your fist curse. Amassado sua first. Com o punho e tudo você vai amaldiçoar. Usando a sua mesa de chá. Without any technical hideous. Beleza? Beleza, mano. Essa aqui gosta de um som, hein? Tá curtindo a música. Tem até uma ampulheta, velho. Que chique, uma ampulheta, mano. Que da hora. Pra que saiu uma ampulheta, cara? Sabe pra porra nenhuma essa bosta. Ganhe suporte de vitoriosos. Pra criar o seu negócio de todos os tamanhos. Em sujeitos. Você pode ser baixinho, mas não importa. Mesmo que você tenha 1,50 da altura, seu negócio vai ser grande. Permeza? Você vai ter suporte de todos os tamanhos. Para enfiar no seu sujeito. Bacana, hein? Essa aí. Share what you know. Sig up for today. É isso aí. Compartilhe o que tu tá sabendo. E se inscreva agora. Hoje. Free. A inscrição é free. Mas você vai pagar tudo o que você quiser fazer, seu trouxa. Ah, vai. Vai dar o resto do seu poupança pra essa galera. Ah, vai. É 1 bilhão de galera que foi amaldiçoada. Lembra? O curse. 1 bilhão curse people. É isso aí. Os caras são profissas, mano. Isso aí. Tá podendo, tá podendo. Seguindo aqui pro próximo. Próximo site. Próximo site. Qual é o próximo site? Tem um tempinho ainda. Interactive video. Unleash learning. Puta, tá tudo gringo essa porra, mano. Não tem nada em português, não, ué. Interactive video. Unleash learning. Liberte o aprendizado. Aí sim. Sim. Por que do instructors and instruction design team close play positive? Que, 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 que isso? Por que instrutores e instrucionalidades de time de design escolheram a play positive? Ah, tá. A play positive é a empresa. Por que escolher a empresa? É... Que vídeos padrões. Aí sim. Tá podendo. Três vezes mais. Tá podendo. Learn, explore, and apply new materials. A day on places and digital settings. Aprenda a explorar e aplicar novos materiais em suas próprias fases. Isso é PIS, né? Não é PIS? É lugar? Não sei. Não lembro. É em digital setting. Em recursos digital. Effortless authorship. Um esforço de autoria. Effortless... Eu não sei o que é effortless, né? Se é alguma coisa como grande esforço de authorship. Authorship é a autoria, né? Acho que é a autoria. Our editing platform allows instruction to enrich video contents with a variety of powerful interaction ranging from multiple choices questions to grander film in the blanks. Our editing platform permite... Nossa plataforma de edição nos permite instruirmos em um rico vídeo, um enriquecedor conteúdo de vídeo with uma grande variedade poderosa, uma grande variedade poderosa, poderosa de interações de um grande amplia range em alcance, um grande alcance de múltiplas escolhas. E choice questions. To graded fill in the blanks. Para preencher os espaços em brancos. Ah, bater palma, bater palma, bater palma, bater palma. Learning engagement. Learning... Learning engagement. O que é que é learning engagement? Não tenho a mínima ideia. Engajamento de aprendizado, né? Engajamento de aprendizado. Interactive practice. Factures. Factures. Mirror the traditional classroom. Experience and learning service feedback to increase in long-term, long-term related iterations. To find learning efficacy of standard vital. Oh, chique, hein? Interagindo as características de interação de um espelho. Você olha para o espelho e interage com o seu próprio reflexo. Tem tradicional, a classe tradicional de aula, na experiência de aprendizado, com muito feedback, aumentar o seu long-term, a sua retenção de longo prazo. Ficar preso no espelho da interação no computador. Triplicando o aprendizado, a eficácia de aprendizado sobre os padrões naturais de vídeos. Accountable tracking. Accountable é... não tenho a mínima ideia. Tracking é rastreio. Rastreio de contabilidade. Rastreio de margem de lucro, alguma coisa assim. Recife. Emitir acessibilidade. Bote, performance and behavior base. Eficácia de imediato e conceito. Automaticali, realizando essa degrada, e na verdade, se deficiente e adeus as deficiências. Então temos aqui, recepção imediata de acessibilidade de dados. Bote performando, ambos performando por comportamento de base. Para eficácia... Efica... Efici... Efici... Que porra de palavra é essa? Effectly. Para... De maneira eficiente a remediar os conceitos. Ou seja, de maneira eficiente corrigir os conceitos de automação e de assinação de grades. Não sei o que é automação de assinamentos de grades, cara. Esquece. E o endereço de deficiência. Para você corrigir os erros e o acerto. É mais uma das. Simples workflow. Fluxo de... O que é simples, velho? Tô botando até a menina que é simples, velho. Workflow... Fluxo de trabalho. Isso eu sei. Sink hosters. Sink hosters. Create an assignment impactful videos experience. Enrich your flypad classroom. And streaming studios grading. Sincronize os seus roteiros. Crie acessórios ou... Possein, não sei o que é também. Vídeos impactantes e experiências impactantes. Enriqueça sua flippida classe. Sua classe flipeada. Que flippida, mano. Whatever. And streamline. Linhas de transmissão. De grades estadiosas. Se libertar do tete, mais ou menos. Interaction. Autograde. Autograded. Blank. Oh, caralho. Que porra é essa? Mudou? Inflected pause. Inflected pause. Customize. Customize. Próxima. Escoteão. Escoteão. Aí sim. É boa, mano. Multiple choice. Oh, multiple choice. Cara, tem multiple choice, hein? Pool server. Pôr a piscina. Busca nas piscinas. É tipo armazenamento. Open response. Response é resposta. Resposta aberta. Check up. Check out. Checagem de all. Checagem de tudo. Web embed. Web... Não sei o que é isso. O que eu ia falar. Autograded blank. Preenchimento automático e espaço em branco. Reflected pause. Ah, ele começou de novo. Acabou, acabou, acabou. Tá no ciclo infinito. Integrations. Temos aqui. Integrations senselessly with your existing learning management system LMS. And video host provider. No password. No hashler. O que é hashler? Não sei. Não acho não. É... Quatro minutos só. Tech board. Canvas. Desire to earn. At board. Não tô lendo porque tá longe. Cultural. Academy. Mediampa. Google Classroom. Learning. Moodle. Media side. Tad ads. Tmeo. Warpwire. Non-shawa. Sakai. Schoolage. More. Westia. YouTube. Zoom. More. LMS. Video. Isso já é outra coisa. Não é mais propaganda de coisas estranhadas. Integrações com o YouTube e a galera toda aqui. LMS. Eu não sei o que essa galera toda é porque eu não conheço a galera. Metade aqui eu não morro de porra nenhum. Mas enfim. LMS. Assign Interactive Biddle from with your LMS SportGrade automatically. Entrem no seu vídeo interativo a partir do seu monitor de LMS. SportGrade automaticamente. Video. Access your full video library from your PlayPosite. Build with single click. Acesse todos os vídeos da nossa biblioteca a partir do seu positivo, a play, a ação positiva. Construindo a sua single click. Construindo em um único click. Chiquem. Está bom, né? Every educator deserves access to top-rated professional learning support. PlayPosite brings our personal-to-person coaching models to life asynchronously. The new teacher center is proud to be able to offer partners engaging, community-based learning experiences that work for the without-sacrifice quality, senior director, technology, and blame-ment. Inablement. New teachers center. Todo educador deserve, 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 deserve é, deserve é, deserve é, o que, é janta? Não, é, deserve é, qual é o nome, depois da janta? Carai, esqueci o nome do deserve. É, o doce de leite que você come depois da janta, carai. É o pudim, véi, depois do arroz e feijão. Sobremesa. Todo educador merece uma sobremesa de acesso a um top, a um profissional top, de aprendizado e suporte top, brincando um top de perso-to-perso top, que modela um top de assincronia. Esse new top, center de grande orgulho de top, abre um grande top de parceria e de engajamento de top, proporcionando uma base top de learnamento, de aprendizado top, de experiência pop, num trabalho pop, que leva a um sacrifício de qualidade pop, num sacrifício pop, beleza? Então, é isso aí que quer dizer o pop. É, Institutional of Enterprise License Demo. Demo é o demônio, não pode. One minute. Acabou, olha que legal. Ignora o finzinho, porque é. Golden Ways to Use Build-ish. Three Ways to Play Positive Playlist. One New Play Positive August Product Update. É tudo link de alguma coisa. Play Positive Academic Updates for Improving Your Usual Specs. What's a new and positive Julie Productive Nevers? Institutional of Enterprise License Demo. E aqui é pra você se inscrever no seu formulário de, sei lá do que que é pra fazer isso aqui. Lá, faz se inscreve aí, beleza? Se inscreve aí. Eu não vou me inscrever não, porque eu não tô afim de ficar preso com o demônio. Demônio eu não vou vender minha alma não, mas se quiser vender a alma pro demônio, você se inscreve aqui. Beleza? Venda alma pro demônio. Eu não vou vender. A minha não. Então, acabou a aula. Temos 19 segundos de aula. Espero que ninguém tenha ficado meio frustrado pela falta de coesão e coerência nessa aula. E nada aí. Depois eu respondo sempre. Seguinte, galera. Acabou a aula. A próxima. Plantão de dúvidas aqui, beleza? A gente curtiu no nome de parou. Nos links lá. Falou? Até mais. Acabou mesmo. Já era. Beleza aí, pessoal do OBS. Se mal usa aí qualquer coisa, tamo aí pra qualquer raiva, qualquer hangry e qualquer English teacher. A gente ensina inglês errado pra galera que quiser aprender. Falou, Zé. Até a próxima aula de 40, 50 minutos. De orientação de estudos da sala adatória aí no YouTube e no OBS. Falou, pessoas. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.